Sabe o que está faltando para nós brasileiros? É entender de valor. O grande problema nosso é que o brasileiro não entende muito de valor. E me permita lembrar para você o que é valor. Aqui tem uma nota de 100 reais. Quanto vale essa nota de 100 reais? Tem gente que não respondeu. Eu levei tempo para conhecer, essa nota vale 100 reais. Então quando eu perguntar quanto vale, você responde 100 reais, tá bem? Quanto vale essa nota de 100 reais? 100 reais. Obrigado. E se eu dobrá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. E se eu amassá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. E se eu jogar no chão, quanto vale? 100 reais. Se cair na lama, quanto vale? 100 reais. Se eu pisar em cima, quanto vale? 100 reais. Isso. A vida é assim, viu? Muitas vezes na vida você vai ser dobrado. Muitas vezes na vida você vai ser amassado. Muitas vezes na vida vão jogar você num canto. Muitas vezes na vida você vai cair num ambiente sujo, indigno, pobre. Muitas vezes na vida vão pisar em você. Mas pelo amor de Deus, lembre-se que ninguém pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Nada do que aconteceu contigo, nada do que acontece contigo, nada do que acontecerá contigo, nada pode tirar o teu valor. Você continua a ter um valor extraordinário. Portanto, valorize-se. Aqui tem uma nota de 100 reais. Você deve ter percebido que ela é muito parecida com a nota de 2 reais. Eu não sei se você notou, o tamanho das duas é absolutamente o mesmo. As dimensões são absolutamente iguais. A nota de 100 não é maior que a nota de 2. Olha que coisa legal. O papel da nota de 100 é o mesmo papel da nota de 2. A gráfica que imprimiu a nota de 100 é a mesma gráfica que imprimiu a nota de 2. A pessoa que assinou na nota de 100 é a mesma que assinou na nota de 2. Ué! Então por que essa vale tanto e essa aqui vale tão pouco? Porque foi convencionado. Escrever o 100 aqui a gente aceita. Se tivesse escrito 100 na nota de 2, nós aceitaríamos, sim ou não? Então é para você pensar qual o valor que você está dando para você mesmo. Quando você chega no teu trabalho, que valor as pessoas veem em você? Quando você vai visitar um cliente, que valor o cliente veem em você? Quando você chega em casa, que valor a tua família veem em você? Quando você vai pedir aumento para o teu chefe, que valor ele veem em você? Então pelo amor de Deus, valorize-se. Aqui tem uma nova nota de 10 reais e aqui tem uma antiga nota de 10 reais. Quanto vale a nova nota de 10 reais? Obrigado. Quanto vale a antiga nota de 10 reais? Obrigado. A nova? Sim. A antiga? Sim. Então olha, se você é novo, se você tem pouca idade, tem pouca experiência, está com medo, está inseguro, fique tranquilo. Você precisa ter grande experiência, você precisa ter garra, força, vontade. E aí você faz a diferença. Então vamos parabenizar quem é jovem. Parabéns para os jovens. Por outro lado, se você já passou dos 40, você já está meio passado, se você já circulou por tantos locais, Se você anda com medo de sair de circulação, fique tranquilo, você continua a ter um valor extraordinário, porque você tem experiência. Nenhuma escola do mundo ensina experiência, a não ser a vida. Então vamos parabenizar quem tem idade. Parabéns para quem tem idade. E aqui tem uma nota de 10 cruzados. Você que é desse século também nem lembra dessa nota aqui. Essa nota de 10 cruzados hoje não tem valor. Mas ela não tem valor não porque ela está velha. Tenha medo de ficar desatualizado. O segredo é você se manter atualizado. Esse é o segredo da excelência. Esse é o segredo que faz você ir além. Bom, e aí...